Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Bom, vocês podem estar até boa, mas pra estar caçando esse tipo de receita aqui na internet vocês devem estar uma ursa cabeluda, né, querida? As pernas parecem dois mandrovar. O Reigo não nem se falha, nem vou falar o que tá aparecendo porque esse aqui é um canal de família. É sim! É o canal louco de família. Não vou falar de Reigo aqui, mas... Vim trazer uma receita hoje aqui, Fubaca, nós vamos testar que hoje sem sair daqui peladinha, querida. Mesma coisa de filho de rato quando nasce. Porque eu não posso jamais, nunca nesse Brasil, deixar sem passar a virada de ano peluda. Não a turma bate os olhos, vocês vão falar Meu Deus, o que tá acontecendo? Chacoalhara, bananeira? Pois lá, fugiu uma macaca do zoológico? E é você lá no ano novo assim, ó. Você vai enxergar na pessoa, vai falar assim Feliz ano novo, a pessoa vai dar um tapa na sua cara, vai se depilar? Peluda, sagui do mato, leão desmanzelado. Vai ficar numa situação, Fubaca, você não merece. Então eu vou testar essa receita aqui que diz que é uma depilação caseira, eficaz em 10 minutos. Cai tudo pelo, Fubá. Igual aqueles creme que fede fossa lá da... Não vou falar a marca que eu posso ser processado, mas começa com um V e termina com um It. Mas, você já viram aqueles creme que você passa, espera um pouco, apodrece o pelo e cai? É essa a receita, Fubá. Então pra acabar com a macaca que habita dentro de você, nós vamos passar esse creme. Vai anotando a receita, se funcionar em mim, há de funcionar no C também, Fubá. Se eu sair daqui lisinho, você também vai sair lisinha, que nem uma louça. Antes de nós testar o creme, Fubá, se inscreva no canal, então. Tô aqui acabando com esse pelo seu, com a sua virilha, quando você põe a calcinha, o fio dental, fica parecendo uma braquiara, com os pelos assim, chapiscados de lado. Então se inscreva, Fubá. Não faça penhura, não assista o decandecido que não. Que de peludo já basta o seu coração, né, meu amor? Então, quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, pra ele ver que você tá peluda, daí ele vai mandar mais vídeos de depilação aí no celular do seu. Vai pererecar, vai pererecar fofo, porque você tá peluda. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá. Bom, primeiro de tudo, o que nós vamos precisar aqui, é de uma cué do bicarbonato. Bicarbonato tá em tudo na vida do pobre, né? É bicarbonato, é mais zero que mais. Tem maus negócios que tudo quanto é vídeo de pobre, mistura de pobre, tem, não é, Fubá? Mas tá aqui o bendito do bicarbonato. Vou fazer no vidrinho aqui pra vocês ver. Nós vamos precisar de uma cué, Fubá. Essa receita é muito boa, porque, além de tudo, o bicarbonato serve como desodorante. Hoje nós vamos testar no suvaco pra ver se funciona. Não posso mostrar o régua aqui no meio do vídeo, né, querido? É verdade. E daí, vai arrancando o pelo e já vai passando um desodorante. Porque se você tiver peluda e fedida, já mata dois cué com a caixa d'água só. Então o desodorante é importantíssimo. Lembrando, Fubá, é uma coisa muito importante. Essa receita não pode ser usada nem por gestante, nem por lactante. Então se você estiver nessa condição, nessa situação, você vai ficar barrigudo e peludo assim. Espera a criança nascer, coitada. A hora que você for fazer o parque, o médico vai falar assim, meu Deus do céu, mas essa criança tá nascendo de dentro de uma moita? Sei lá, Fubá. Ai, senhor, que baixaria, né? Bom, vamos lá pro próximo ingrediente aqui, Fubá. O próximo, Fubá, é o ketchup. Eu já aproveitei e peguei três sachêzinhos aqui, querido. Eu não vou usar meu ketchup de tubinho do chique que vocês mandaram pra mim, né? Mas nunca nesse Brasil, querida. Você vai lá no barraquinho de cachorroquete, no treino de lanche, pede uns ketchup e a moça fala assim, por quê? Você fez lanche na sua casa? Você fala assim, não, vou passar no sovaco. Daí você pega o sachê, sai correndo doida, louca, lucycresa pro meio da rua. Então eu vou abrir aqui, Fubá. Você vai precisar de uma cué de ketchup também. Espera aí, só um pouquinho. Como a mulher falou, o tomate, ele contém muitas vitaminas, Fubá. Que é o fósforo, o potássio, a magnésia. Enfim, é cheio de vitamina, Fubá. Daí, se um dia você estiver fazendo essa depilação caseira, a sua vizinha aparecer na porta da sua casa reclamando da vida, reclamando de doença, reclamando de fraqueza. Você fala pra ela assim, você quer vitamina? Ela fala, quero. Então vem aqui, lembre meu sovaco. Mentira, Fubá. Diz que o tomate associado com bicarbonato, Fubá, eles fazem os pelos caírem. Assim que o Meia falou, os pelos caírem. Cai tudo, Fubá. Despenca pelo por pelo, não vai sobrar pelo couro e cabelo. Não, couro tem que sobrar. Você vai ficar peladinha e depenada. Que nem marido quando perde processo de pensão no fórum. Vó tá pelado. Vamos passar também, Fubá, o açafrão. Tem gente que chama de cúrcuma, né? O açafrão é muito usado, Fubá, pelas indianas. Você já viu alguma indiana peluta? Só se for indiana Jones, né, querida? Então vamos usar aqui também. Misturou aqui, Fubá. Agora você tem que mexer. Mexa os três até virar um tipo de um creminho. Mexa bem, que é importante que vai dar uma reação química, a moia falou. Mas essa reação não vai dizer nada. Nossa, parece que deu uma escumada aqui. Ele vai parecer uma coisa que todo neném faz. Não se importa, Fubá. Não se importa. O importante é você estar lisa nessa virada de ano. Agora que você misturou... Nossa, que cheiro estranho. Deixa eu ver o sabor disso aqui. Ai, você depila a minha língua? Apesar que eu não tenho pelo na língua, né, querido? Deixa eu ver. Ai! Crê em Deus, pai. Comeu a minha língua? Ai! Ai, Fubá. Chegou a matar a minha afta. Meu Deus. Deve ser bom. Nossa! Coisa ruim. Bom, vamos passar aqui, Fubá. Largue, Bão. Ai, que arrependimento. Tem hora. Chegou a sair água dos meus olhos, meu Deus. Agora, Fubá. A moia falou que é pra você pegar a sua misturinha, pegar um pincelzinho e tá aplicando nas áreas afetadas pelo teu. No meu caso, eu vou testar no sovaco. Que é pra vocês poderem ver bem. Se você estiver usando um pincel profissional igual o meu, você toma cuidado pra você não pegar um tétano no sovaco também. Porque não adianta você estar pelada e com tétano, né? Deixa eu passar aqui, deixa eu puxar aqui de lado. Gente do céu! Um cheiro ruim. Será que é um ketchup que é de marca ruim? Será que não era melhor estar fazendo assim com... Como que fala aquele ketchup do... Aquele da Rens? Meu Deus do céu! Meu sovaco tá parecendo outra coisa, né, querida? Ai! Não tô gostando. Mas diz que cai pelo por pelo, Fubá. Jesus, parece que eu esfreguei uma fralda de uma criança aqui. Mas tá bem passado que eu tenho um pelo forte no sovaco. O pelo do meu sovaco é que nem o cabelo de Sansão. É fortíssimo. Ela falou assim, ó, que você vai passar até você perceber que já tá deitando os pelos, porque diz que vai enfraquecendo. Você vai passando assim, ó, que vai enfraquecendo o talo do pelo no passar. Nossa senhora! Diz que tira o cheiro do suor do sovaco, mas tá um cheiro de... Ai! Um cheiro de ranço. Um cheiro de chulé de teta. Gente do céu! Tá parecendo o fundinho de uma cueca, é isso? Tomando que vocês não estejam almoçando agora, Fubá. Bom, eu não vou passar nos dois nesse momento, porque nós precisamos comparar um sovaco com o outro. Olha lá, ó. Esse aqui é um sovaco freado. Esse aqui é um sovaco limpo. Agora a mulher falou que é assim, vamos deixar esse produto fermentando no sovaco. Deixa eu baixar aqui o braço, né, vai que Jesus puxa. Mas não pode ficar esfregando, Fubá. Deixa isso devagar. É bom que já faz um calor a mais, ela falou. Deixa fermentando e fermentando e borbulhando por 10 minutos, Fubá. Fica quietinho ali 10 minutos, que depois de 10 minutos, só você vir, você passa o paninho, disco, pelo, sai no pano, Fubá. Então eu vou esperar 10 minutos aqui e já forte, Fubá. Espera aí. Pronto, Fubá. Deixei uns 15 minutos aqui, porque eu pensei assim, se 10 minutos cai o pelo, em 15 deve arrancar com a raiz, né? Mas olha meu sovaco, que situação que tá. Olha lá. Sabe o que tá aparecendo, Fubá? Você já sabe o que tá aparecendo, né? Olha lá, senhor. Tá aparecendo quando você tá apurado, com dor de barriga na rua, aquele sol derrachar, 40 graus, meio dia, e você andando, não tem banheiro, Fubá. E daí você vai andando rápido, pra ver se chega em casa, vai andando rápido. Quando vai chegando no quarteirão da sua casa, você percebe que você tá perdendo a guerra. Daí esse negócio vai escumando, vai escumando, na hora que você acha que você vai chegar, alguém para com você na rua, começa a conversar. E você vai mantendo o sorriso na cara, mas a guerra sendo perdida ali embaixo. Você vai mantendo o sorriso, tentando salvar a sua dignidade, mas você vai suando o frio, a barriga coxando, o rego manchando, e a guerra sendo perdida. Você consegue passar pra dentro de casa, Fubá? A sua única escolha é tomar banho, porque sentar no vaso já não resolve mais. Quem nunca passou por isso, né, querida? Quem nunca? Eu já passei, você já passou, tu passarás, eles passarão, nós passaremos. Ai, que humilhação, tem hora, né? Meu Deus. É por isso que o conselho que eu dou pra vocês, vai sair na rua, como uma coia de maisena antes, porque é pra dar uma endurecida no barro, né? Bom, Fubá, vamos parar de falar besteira, que vocês estão muito besteiretos e faladeiras demais hoje. Esse vídeo aqui não é pra essas coisas. Bom, eu não vou passar paninho, Fubá, eu vou passar esse guardarapo de papel aqui, porque depois na hora de lavar, como que eu vou arrancar o açafrão? Porque diz o açafrão não sai da roupa, que gruda que nem carrapato. Então, a mulher disse o seguinte, levantar o suvaco, ó, isso aí é até uma fumaça. Então foi mais feio do mundo, né, Fubá? Chegou pra etiar um pouco. Pegar o paninho, passar no suvaco, igual aquele creminho, que você já tá acostumado a passar, e aquele depilatório. Diz que vai sair no paninho, o Fubá, o pelo. Vai ficar lisinha a sua pele. É o que nós vamos fazer agora, vamos testar aqui. Se funcionar, querida, eu quero sentar num pote desse... Mentira. Mas se funcionar, eu quero passar em outras partes do meu corpo. Quem ainda? Bom, vou passar aqui pra nós ver, Fubá. Meu Deus do céu, abram os tambores. Ai, eu vou morrer. Vou passar. Ó, bate pra cima, Fubá. Quero mostrar todos os pelos agora pra você, vai ser agora. Fubá! O que que tá parecendo isso? Se eu ser sincero. Ó, em papel. Ai, Fubá, meu sovaco. O que que adiantou? Peraí, deixa eu ver, puxar bem aqui. Gente! Ah lá! Que sov... Ai, Fubá, parece que... Meu Deus, não posso nem falar o que tá parecendo. Mas vocês já sabem. Mas não caiu um pelo. Deixa eu puxar aqui pra ver se tá podrinho. Ah lá, mas veio o couro junto. Não adiantou, a mulher mentiu pra nós. No sovaco da mulher, por Deus do céu, a hora que ela passou o paninho, veio tudo pelo. Ela mostrou um sovaco cor de rosinha, a coisa mais linda. Ó o meu. Tá amarelo, tá temeroso. Ai, Fubá! Por que que a nossa vida é assim? Deixa eu passar a mão um pouco aqui. Por que essas coisas acontecem com nós? Olha! Meu Deus do céu, acho que eu tô com dor de barriga. Senhor glorioso. Gente, será que eu vou ficar com sovaco amarelo? Meu Deus! Não foi dessa vez, Fubá. Nós que não trata de bater a gilete no box do banheiro, não. Olha lá. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Vocês viram que foi uma mentira mentirosa, né? A mulher mentiu pra nós. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Olha o desaforo, Fubá, eu quero ver pra limpar isso aqui. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Espero que vocês encontrem algum vídeo que sirva, né, Fubá? E traga mais gente pro canal. Traga, pega essas pessoas peludas que vivem em roda de você, passa esse vídeo pra eles, fala que tá aqui, você, peluda. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês assistem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre pro Fubá do céu, por mais peluda que você esteja. o Mandorová, o Cachorro do Mato, mas, portanto, nós tamo junto. Tchau, Fubá, até o próximo vídeo.